E a grande Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros está de volta. A 27ª edição da Fenix foi lançada no último dia 17 de maio. E o evento será realizado entre 15 e 18 de setembro. É uma oportunidade grande que nós temos agora, nesse final de pandemia, de estar trazendo as empresas para mostrar a capacidade. A empresa tem que estar conosco na feira. Agora, empresas de todos os portes, empresas grandes, empresas pequenas, instituições, é a hora de fazer esse network empresarial. Mostrar o seu produto, mostrar a sua cara, mostrar que você está pronto para crescer junto com a nossa cidade. Lembrando que a venda dos stands já está acontecendo, inclusive nós temos a informação de que 60% dos stands já estão reservados. Nós temos bastante reserva, mas a feira tem capacidade de estar pronta para se adaptar a isso aí. Nós temos uma customização possível, então nós estamos preparados para receber o público expositor, a empresa de Montes Claros, que queira mostrar. O nosso departamento comercial está aqui hoje, mas está presente lá na associação comercial, apto a receber e adaptar, customizar um stand que se adapte ao seu negócio. O Ronda Gerais já faz parte aí da Fenix durante muitos anos, com o stand, e a gente quer agradecer aí a parceria, o reconhecimento da CI ao nosso trabalho. Muito obrigado e estamos juntos. Nós é que agradecemos a parceria sua de sempre. Vocês são parceiros incondicionais da CI. Muito obrigado. Nós conversamos agora com o Kelton Mota, que é o coordenador da Fenix, vai falar para a gente, né, a venda dos stands já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Hoje é o lançamento da feira, mas a gente já veio para cá com 40% da feira vendida e reservada. Aqui já conseguimos reservar mais 20%, então já estamos com 60%, queremos sair com 80%. Então a expectativa é muito boa. Então quem não reservou ainda o seu stand, nos procure lá na associação comercial, no 2101-3301, falar comigo ou então com a Cleia. Queria convidar todo o empresário para participar da Fenix. A gente vem de um período aí de retração, né, de eventos. Esse ano promete muito o evento presencial.